Vamos lá, continuando o Wretched and Clank. Cara, é obrigado a ir nessa arena? Acho que não, mano. Eu posso meter o pé daqui. É claro que o Imperador voltaria só porque apareceu no noticiário. Não porque as dimensões estão desmoronando. O Imperador sempre foi uma ameaça para o inimigo. Aguenta aí rapidinho. Olha! Vai fazer um processo estrondoso! Alco-pantor, alguém me ajude! São tantos inimigos! Daí a tema! O pequeno Zé contém o pompadeiro! Gosta puxar o gatilho de disparo para lançar uma onda de destruição. Um barqueiro sobrevoa um campo de batalha aí! Legal essa, hein? Hahahaha! O resto você já sabe! Você já pode comprar um provocador! Uma arma cuja capacidade destrutiva só se equipara a seu funcionamento simples! Puxe o gatilho de disparo! Ele solta um foguete? Essa tem no 1, né? Ele solta outro foguete! Ah! Mas o que acontece se puxar pela terceira vez? Ele solta mais um foguete! Gabum! Hahahaha! 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 Bicho maluquinho, mano! Eu tenho dinheiro? Ah, tenho 8 mil só! Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui! Aumente o nível dessa tanadinha pra acessar mais atualizações! Mas então, o imperador sempre foi uma ameaça pro universo! Precisamos tirar o dimensionador das mãos dele antes que o nosso lar seja destruído! Tá pra cá, é com ela, Rivet! Vamos com o Ratchet, né? Jogamos com a Rivet agora! Queimar missão, mano! Qual o planeta quebrado? Que foda! Sou só eu! Ou apareceram mais nesses trecos agora? Sinto que o cataclismo dimensional está piorando! Bom, quanto antes a gente achar o Pierre, mais rápido vamos poder arrumar tudo! Eu acho! Vamos achar um jeito! Como sempre! Maneira essa música! Caralho! Vão matar o cara, mano! Eu vou matar ele porque com a Rivet lá ele explodiu a nave dele, né? Pra poder tentar ferrar a gente. Olha! Uma sniper, mano. Então, agora só precisa mirar na cabeça deles com o caça-cabeças. Puxe o gatilho de mira até a metade pra aproximar os alvos. E puxe até o fim pra ir bem devagar. E puxe o gatilho de disparo pra remover a cabeça de cima dos ombros inimigos. Ah, é! Quanto que é? Quarenta? Não esqueça de contar a todos os seus amigos. Será que a gente pode falar com o Capitão Blanco? Você tá lutando com a minha paciência? Parece que estavam espionando algo com o telescópio. O Pierre tá vivo! Tá lá, vai, vê lá! Você pode cortar caminho por essas cavernas pra chegar até ele? Acha que pode invadir nossa execução? Pense melhor! Acho que dá pra chegar até o Pierre por essas cavernas. O que foi isso? Aê, passei de level. Nível 6, meu irmão. Aê, parceiro. Quando tudo isso acabar, me ajuda a encontrar os Lombux. Claro, Ratchet. Você, hum, mudou de ideia? Talvez. Eu não sei. Antes de hoje, eu achava que o dimensionador só causava o problema. Mas sem ele, a gente não vai ter encontrado a Rivet nem a Kitty. Isso significa alguma coisa. Ouviram os boatos sobre o Imperador? Já me tem que... Lombux, porto, avista! Ei, larga aí, Lombux! Vitor de pé! Que já é reta a final do jogo, já. Que já é reta a final do jogo, já. Não está bem, criatura. Se me tirar daqui, me lhe dou esse osso suculento. Uma beleza, não? Estou falando com o cachorro. Tudo bem. Estou vendo que não é uma troca muito justa. É, Marília, tem isso, né? Talvez a gente ache eles, né? A família do Ratchet. Agora é pegar ou largar. Tá bom. O osso, uns cafunés, um chapéu e o navio. Mas deixa eu ficar com o tesouro. Não me sobrou mais nada? Tá bom, tá bom. Pode ficar com tudo. Só me tira daqui, cachorro. Por favor, eu imploro. Maldito seja. E aí, Márcia? Foi mal, mas cedo tava passando um cafezinho. Como são essas execuções? É a minha primeira... Invasores ao solte! A missão é para matar todos! Adoro, adoro o cafezinho. Se formos rápidos, ainda dá tempo de ver. Opa! O que tá acontecendo? A capa imunidimensional está piorando. Ótimo! Valeu dois da fenda. Quero faltar. Não acabou ainda. Outra... Menda está se abrindo. E aí, eu vou. Ah, pool. Ah! 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 Ok, esses foram todos os piratas do planeta. Nossa, eu tô muito forte, mano. Ah, nós nunca temos tanta sorte. Bora, cachorritos, é pra cá. Ali, o Pierre está logo adiante. Adeus. Por favor, aquela nave ia explodir de qualquer jeito lá em Molhanófio. Ah, tá. Até parece. Boa calzeira. Se alguém quiser salvar a Mua, agora é a... Toma. Não sou ela. Mirada, chegando. Tornado, bateu. Tornado, bateu. Tornado, bateu. Nossa, olha quanta moeda, mano. Você é louco. Tornado, Tiago. Tornado, Tiago. Tornado, Tiago. Cuidado! Tornado, Tiago. 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 Eu sou Pierre LeVert, um cavalheiro extraordinário. Se você quiser falar com o capitão Guando, precisa passar pelos testes dos piratas. O que seria isso? É uma tradição tão antiga quanto a Aguadent. E é uma iniciação dos piratas. 25 mil. Bombardeio. Não, vou juntar 30 pro provocador. Provocador é bom, mano. Odeio ver você partir, docinho. Mas e você? Faça-me o favor. Eu me virro a partir daqui. Vocês dois vão para a montanha da caveira. Pierre não é... Flor que se cheia. Não sei se entendi ele. Eu também não. Mas ele é a nossa melhor chance de achar o capitão Guando. Só precisa de um lugar. Precisamos passar pelos testes. Caralho, olha só, mano. Fui devorado por um peixe. Mas e você? Ah, você acabou? Uhu! Pierre não é... Flor que se cheia. Não sei se confia nele. Eu também não. Mas ele é a nossa melhor chance de achar o capitão Quanto. Só precisamos passar pelos testes. Ah! 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 Bora Então você já montou um velocítero antes, né Glenn? Segurar firme para não morrer é considerado... Baby, acho que ele me envia uma esporte E está nos seguindo Tem alguma coisa estranha por aqui Boas vindas aos testes dos lindas Quem são os copaões que estão aqui hoje? O quê? O teste está pronto Os testes dos piratas são um parque temático? Legal Caralho, o quê? WTF? Então... Estão prontos para um pequeno teste de memória e música? É assim que se fala Ouça a música com atenção E atire nos piratas em ordem para repetir a canção Tá, vamos lá Eu sou bom nesses joguinhos, vamos ver Agora o pequenininho Como é? Prece muita atenção De... Moças Em... Respeitáveis posições de poder Moças... Irrespeitáveis posições de poder... Estranho Estranho É assim que se fala Decidindo Muita coisa para jogar Acho que correu tudo muito bem É? A gente devia fazer isso mais vezes Dá para lançar Pokémon novo Dá para lançar uns jogos novos aí É muito jogo para pouco tempo Até agora O terror Tadaria de pouco por pouco O destruidor Da lua 34 vezes A inspiração de cada história de terror De cada sombra da instruída E de novo Que é horripilante na nossa bela galáxia O primeiro Pô, adoro, massa Adoro É só um Grantor Era um Grantor Ah é, eu esqueci de dizer Nosso segundo teste está fora de casa por um tempo Você pode apenas seguir em frente? Será que dá para pegar aquele parafuso de ouro, Glitch? Tem que hackear aqui, mano Só em devagar, com calma E o computador vai ficar prontinho para o Ratchet em dois toques Só não posso deixar os vírus me pegarem de novo Não, não, não! O que é isso? Essa parte aqui tem que concentrar, mano. O que é isso? O que é isso? Se os vírus forem tão espertos quanto eu acho, essas últimas cápsulas não vão se entregar fácil. O que é isso? Por aqui, ó. Acabou. Pronto, computador liberado. Que bom saber disso, Glitch. Você? Não queremos interromper, mas não se preocupe. Na próxima vez, vamos falar cara a... E, ó, estamos chegando no último chefe da Glitch. Mal posso esperar. Bebem, Glitch. Você não me lhe deu ao estrúdia? Impressionante. E se você é capaz... E então, Capitão? Sim. Servou em busca do famoso tesouro. Mas ele não sabia que seu navio estava sendo flanqueado. Atrás de você, meu malão. Caralho! Caralho. Caralho! Seja com as minhas... Caralho! Caralho! Bom trabalho! Tirar o perigo indespreto nestas águas. Piratas por todos os lados! Aconte, pequeno futeleiro! Não tem nada. Tchau, tchau! 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 Ah lá, é o quark desse mundo, que legal, mano! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Então, se o Ratchet é um eu de outra dimensão e o Clank é você de outra dimensão, era o nosso destino se encontrar? Eles parecem felizes juntos. Dá, Marília. Porra, jogo muito bom. Você vai sentir isso quando você finalizar crono. Parar, porque hoje o trabalho foi complicado, mano. Tem que descansar. Essa briga toda é realmente necessária. Não dá pra conversar tomando uma limonada. Não! O Imperador tem o ron à limonada, onde já serviu doce e amargo. Pra mim chega desse pessoal. Ninguém mexe com os mortos. Não tem ninguém pior do que o Imperador. É a Marília. Tem que ser. Então é isso aí, galera. Amanhã eu tamo aí de novo. Começar a live mais cedo amanhã. Mais sete e meia, no máximo oito horas eu tô online. Quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui. Todo mundo que deu uma força. Marília, Cameray, Demael, Gracie, Leonardo, Márcia, Fernando Memeiro, Dikidi. Falei, né? Gracie, Dikidi. Obrigado, então. Amanhã eu tamo aí de novo. Abração. Fui!